A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento Empresarial Oferecimento MV Acessoria Contábil Há 30 anos contabilizando o sucesso de sua empresa Momento Empresarial com a presença da Just Ads Express Com meu amigo Rony Schurman Que veio trazer toda semana, ele vai trazer uma dica pra você Você que não viu os programas anteriores Basta entrar no site do programa Ou no site da agência Just Ads Express Pra que você tenha, possa participar dos outros programas Hoje a dica, qual vai ser, Rony? Então, Alexandre, hoje eu vou dar exemplos de sites Porque a gente ficou falando sempre sobre site, como é que monta Mas de alguns clientes que já fizeram site, que já compraram site Em uma semana receberam site já na internet Com registro de nome, hospedagem e os e-mails, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui o www.crediki.com.br É uma empresa de São Paulo, de crédito consignado Como eu falei pra você, fica em São Paulo, por exemplo A gente está em Curitiba Não tem problema nenhum A gente conseguiu terminar o site dele em uma semana Em uma semana A gente também tem imóveis presidente, que é aqui de Curitiba É uma imobiliária Ela tem link pra pesquisa pro imóveis deles Tudo que ele precisa colocar A gente colocou no site dele em uma semana A gente também tem o Vitória Vila Hotel Um hotel bem conhecido aqui de Curitiba também Tem todas as opções de quartos Reserva, tudo pelo site Feito em uma semana também Foram dados, então, três exemplos pra vocês verem Como é simples Você que está iniciando sua empresa hoje Sabe que o marketing é importante A venda é tudo numa empresa E a venda sem o marketing não existe Você precisa estar com isso tudo redondinho Por mais que seja simples Por mais que não exista verba pra campanha Você tem que fazer seu marketing Pra você que está iniciando sua empresa Não perca mais tempo Entre em contato com a Just Ads Express Pra que você fique por dentro de tudo De uma forma muito simples Um abraço Obrigado Obrigado, Rony Até semana que vem Sempre inovando A MV Contabilidade Implantou o sistema de gerências De unidades contábeis Para otimizar o atendimento aos clientes Cada gerência possui uma equipe Altamente especializada em assuntos Do departamento pessoal, fiscal e contábil Dessa forma O atendimento passa a ser centralizado E o cliente tem fácil acesso A todas as soluções Assim, fornecemos assessoria contábil Objetivando o fortalecimento do cliente Com equipe de profissionais qualificados Visando o crescimento mútuo MV Acessoria Contábil Nós cuidamos dos números Para você obter os melhores resultados A Just Ads Express Traz para o Brasil American Marketing Templates Produtos de propaganda norte-americano Mais rápidos Mais baratos E de excelente qualidade Acesse JustAds.com.br Procura profissionalismo No seu cartão de visita Um catálogo de altíssima resolução de imagens Um toque criativo No seu convite E qualidade em papéis de ofício Blocos fiscais Pedidos Duplicatas Cartazes Envelopes Folders Impressos em offset Formulário contínuos Na gráfica Maliris Cuidamos de tudo isso Para você Há 17 anos no mercado Oferecemos muito mais do que tradição Oferecemos alta tecnologia Preços acessíveis E ótimas condições de pagamento Entrega rápida e garantida E é claro O melhor atendimento do mercado Gráfica Maliris Há 17 anos Garantindo boas impressões Camargo Arte Em seu acervo Obras de autores nacionais Mais de 800 modelos de moldura Entre elas Alguns padrões de exportação Espelhos Gravuras Móveis de estilo E móveis de emolição Luminárias Artesanatos Nacionais E importados De várias regiões Camargo Arte Itupava 644 Com estacionamento Camargoarte .com.br Música Música Música